O que o Aristóteles fala é no livro 1 ou no livro 2, mas vou lembrar. Eu não li todos os livros ainda, eu li mais o Manual do Real e tal, parei no livro 2. Eu comecei a ler pra valer mesmo agora. Ele fala que a virtude, a natureza de um cara que é um bom profissional, por exemplo, no que ele faz, não é meramente fazer bem a sua atividade, né? Com moderação, visando a excelência em relação ao fim. Não é somente acidentalmente fazendo bem a sua função, mas é através de uma consciência, né? Seja pela razão reta, pelo doxa reta, pela crença correta, ou pelo episteme. Ou seja, é um fazer consciente do motivo pelo qual aquilo é correto, ainda que seja imperfeito. Mesma coisa vale com a virtude. O cara não precisa ser um teólogo, mas se ele souber que aquilo é certo, e ele está fazendo com a consciência de que aquilo é correto, então a ação dele é virtuosa. Agora, ele não vai diferenciar de um animal você fazer sem a consciência daquilo. A mesma coisa com o comando. O comando, ele ocorre especialmente quando você tem uma imaturidade, né? Em que não há justificação do porquê aquilo é um bem, mas você simplesmente comanda, como um pai faz com um filho, por exemplo. E o problema de você ter essa engenharia social teológica é que você destrói a natureza do agir virtuoso quando você impõe essas regras positivas às vidas das pessoas, e não apenas as regras negativas que visam manter o tecido social. Essas regras de você não violar o direito do outro, espaço do outro, que, em essência, é a questão do direito como a manutenção da ordem social, entendeu? E o grande ponto que é levantado pelo Platão na República, que eu já citei algumas vezes, é que a sociedade, pelo Platão na República, na República e o Ropa no Democracy, né? Que as pessoas, à medida que elas têm a sua razão escravizada pelas partes mais baixas, elas têm um elemento pelo qual a tirania pode escravizá-las pelos seus próprios sentidos, justamente porque elas se tornam vítimas desse tipo de armadilha e não conseguem, por exemplo, agir visando, por exemplo, a derrubar o tirano, coisa do tipo, principalmente porque um tirano, no sentido econômico totalitarista, ele vai promover políticas sociais que vão visar aquele bem-estar sem lidar com os custos, terceirizando os custos, né? Difundindo os custos na sociedade, como muito bem aponta a ciência política, de um modo que você tem aquela estrutura que o Ropa aponta no Democracy, que vai incentivar as quedas na produtividade e superutilização do capital, né? Justamente visando o máximo do atendimento das necessidades presentes em detrimento da provisão para o futuro, e, portanto, de você poupar, no sentido físico mesmo, os bens de capital e você superutilizá-los, não visando a sua manutenção para que você mantenha uma estrutura de produção funcional, minimamente. Não estou falando nem de crescimento econômico, estou falando meramente de manutenção dos bens de capital. Ah, um ponto adicional. A engenharia social religiosa, ela julga que o estatista religioso, ou o rei filósofo, ele seja inteligente o suficiente para moldar a sociedade à semelhança de Deus. e isso é uma forma de gnose. Cara, é uma forma cabal de gnose, entendeu? É gnose pura. Então, heresia, fogueira. Não, brincadeira, mas é gnose, né? É um elemento gnóstico, né? Como a teoria gnóstica do Wegener fala, né? Existem essas interseções. Não estou dizendo que é uma relação de um para um, né? Eu acho que é interessante a gente fazer depois esse tipo de pontuação, que não é realmente mais uma interseção do que, né? No pensamento moderno, ele é atravessado pela gnose, né? Como a Bruna Turlay fala. E não propriamente uma relação de identidade, necessariamente, né? Porque, por exemplo, o bigodismo, ele tem interseções fortes com a gnose, mas ele próprio é um grande sincretismo, né? Igual ao do período helênico. Então, é quase uma metagnose, né? A gnose da gnose. É o sincretismo do sincretismo. Enfim. Eu sei que também tem uma diferença da gnose oriental e tudo mais, mas eu não sei exatamente qual é essa diferença da gnose oriental para a gnose ocidental, mas me parece que essa ideia de sincretismo ela é muito mais forte na gnose oriental, tá? Na gnose que não é parte da... que nós chamamos de cultura ocidental. E talvez a gnose nazista seja uma gnose mais oriental. Não sei, estou jogando essa no ar. Não sei, estou jogando essa nisca, né?